Minha vida, por favor, e não me deixe Depois de tudo que vivemos, pare e pensa O invejoso é como um carvão, ele se não queima suja Assumi minha culpa, mamãe me desculpa Se você me deixa tipo editosa, vou ficar fininho Vou andar à toa, vou morar na tira E a pessoa que te fofou, por favor, não te contou E muitas miúdas que empurrou, usou miçanga na cintura Eu sei que, dessa vez o bombom molhou Mas antes de ir, faz um favor Faz uma oração pra eu ter cura E você, que é mais grande que o pudim? Ou lá Faz uma ou para quebrar esse peticio Ou lá Você, que é mais grande como o pudim, ou lá Faz uma ou para quebrar esse peticio Ou lá Vem mais danas adm比 Danas adm呀 Já falei com ele, a cumpre mesmo dele Já falei com ele, a cumpre mesmo dele E a pessoa que te fofocou não te encontrou Muitas miúdas te empurrou, cujo me sangra na cintura Eu sei que dessa vez o bambu mudou Mas antes de ir faz um favor, faz uma oração pra eu te curar Ela disse, nunca brinde com um coração Ela disse, nunca brinde com um coração Ela disse, nunca brinde com ele Não jura uma morrida, não é fidelidade Ela disse, nunca brinde com ele Já falei com ele, a cumpre mesmo dele Já falei com ele, a cumpre mesmo dele Era suposto estarmos juntos pra sempre A carne fraca, mamãe, bíblia não mente Era suposto Era suposto, amor E quando isso, mamãe, sobre o joelho, mamãe Me põe nas orações, mamãe E se deve ser repetiço, mamãe Mamãe não é vício Mamãe não é vício Mamãe não é vício